Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3.000% e eu estou exatamente onde eu parei no episódio passado, mas sabe o que eu estava pensando? Eu levantei para dar uma esparecida, esticar as pernas, beber uma água, eu acho que dá para eu dar uma mexida na fábrica enquanto eu deixo isso aqui rolando, sabe? Mas só o que eu deveria fazer, eu acho que eu tenho que pegar esse material aqui e entregar para essa torre aqui, vamos fazer com que ela pare de pegar as coisas no chão, só essa aqui. E vamos colocar dentro dela aqui as torres e as turbinas. E essa aqui também, é claro. A de mísseis não. Por quê? Porque eu quero aumentar a minha quantidade de torre de mísseis. Eu acho que eu fiz 20 e poucas ali, foi pouco, né? Então vamos focar nisso aí. Eu sei que o meu ataque atualmente está bem forte, ele está segurando legal ali a defesa. Vamos tentar fazer valer disso aí. Vou pegar só esses daqui. Aí essa torre aqui é só eu não mexer nela. O resto eu consigo pegar tudo. Deixa eu ver. Dá para fazer mais 11 de mísseis. Olha lá. É, destruíram uma das minhas grandes ali, infelizmente. Mas é que esse ataque que bate na lateral aqui, ele está quebrando minhas pernas. Vou fazer o seguinte, ó. Ele devolve essa daqui. Esse ataque diagonal aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Puxar ele um pouco mais para cá. Para cá, ó. Para cá. 3. Esse aqui também, né? Quebra aqui. Quebra aqui, aqui e aqui. E aqui. Vou puxar isso aqui assim, ó. Ah, sem plataforma no chão. Fica difícil, né? Tem fundação. Vou abrir um pouco mais para cá, ó. Ok, terminou a pesquisa ali de extração. E aí eu quero... Ver se eu coloco esse cara. Eita, deixei os itens lá dentro. Vou pegar isso aqui para dentro do baú. Está vendo? Dá para eu me manter aqui com essa defesa aqui de boa. Toco isso aqui para lá. Isso aqui também. O que mais? Pode ir para lá. Por enquanto só. Me devolve isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Uma, duas. Daqui. Para cá. Será que ali dá para colocar a torre? Abrir já, já. Só que aqui eu ainda vou colocar mais se tiver espaço. Aqui, essa área aqui, ó. Aqui. Aí, três. Aqui dentro eu posso pôr até uma turbina se marcar, ó. Para chamar a atenção deles. Aqui, ó. Essa diagonal aqui está quebrando minhas pernas. Então, vou dar uma forçada nela. Aqui para cá. Daqui para cá. Isso aqui resolve o meu problema. Acho que é essa distância aqui, né? Aqui para cá. E daqui para cá. Ajustado aqui. Aí. Estou confiante, hein? Estou confiante aí na minha defesa. Daqui. Para cá. Só esses caras aqui veio construir, né? Porque também não dá, né, Marcelão? Aí você está de brinquedo. Mais torre, melhor. Mais uma aqui. E aqui, ó. Aí. Calma, calma, calma. Aquela torre que eu coloquei lá para segurar ali atrás, ela dá conta. Ela alcança. Ela alcança reconstruir até lá. Não, não alcança. Tem que trocar. Tem que ser essa aqui. Põe ela de volta para pegar as coisas. Tem que ser essa aqui de volta. E vamos tirar dessa aqui, ó. Essa aqui não pega mais itens do chão. Dá para fazer mais torres? Não. Acho que falta ferro. Está faltando só ferro. E aí, põe ali para dentro. Essa. Essa. E essas. Aí, boa. Acho que isso aqui dá conta, né? Não consigo pegar aqui. Tem motor. Tem que fazer mais motor, na verdade, para terminar essa pesquisa. Senão fica travado. Um. Dois. Três. A filha da mãe. Porcaria. O que eu fiz aqui, mano? Joguei tudo para lá de volta. Mas eu acho que era só isso aqui mesmo, né? É. Para construir mais alguma coisa, será? Mas sim. Ó. Bacana. Bacana. E como eu falei no episódio passado, acho que a defesa em U é mais eficiente. Mas eu acho que para o lado de cá eu não estou tendo problemas, né? Para o lado de cá me parece que está tranquilo. Se a gente colocar talvez uma torre de sinal aqui atrás, ó. Para chamar a atenção deles. Será que pode ser que saia mísseis aqui? Eles gastam em mísseis ao toa. Essa torre de sinal aqui chamaria a atenção deles para cá. Beleza. Tá. Agora vamos lá refazer. Acho que aqui dá para largar do jeito que está, né? Vamos lá. Já vai vir um ataque duplo agora. Mas eu vou ter que confiar. Eu vou ter. Não tenho o que fazer. Ó. Por que eu estou voltando aqui, ó. Está vendo? Já está acabando o cobre aqui. Vou puxar esses dois cabres aqui para frente. Um aqui. E um. Aqui sim. Eu tenho a torrezinha comigo? Tenho uma aqui. Eu posso... Consigo fazer mais? Não. Falta a placa de circuito. Aí, ó. Ela me ajuda a fazer rapidão. Aí, com isso eu consigo repor já o cobre aqui. Quartzo está saindo. Quartzo não. Cristal. Vamos ver como é que está a situação aqui, ó. Ah, mano. Acabou a rodela aqui, ó. Deixa eu só pegar mais torres. Mais 17 só. Não. É. Mais 17. É. Acabou as rodelinhas. Hum. Tá. Acabou aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Mais algumas mineradoras. Tira isso aqui fora. Tira isso aqui. Não está pegando nada. Isso aqui não está pegando nada. Olha. Só sobrou esse cabra aqui. Botei ferro aqui. Ali atrás, ó. 35 mil perto. Eita, pô. Mano, não construiu aqui, ó. Puts, mano. Tem muito ferro aqui para trás. Caramba. Ficou esse tempo todo aqui sem puxar esse carvão. Aí, pronto. Resolvido. Aí, vamos puxar agora. Este ferro aqui, ó. 35k de ferro. Aí, tem mais 40 ali. Eu precisava de mais um... Tá. Que se dane. Puxar pelo menos duas esteiras para ferro, não é isso? Acho que é. Pelo menos as duas tem que ter 6 unidades. 6. 6. 5. Pera aí. Aqui pega 7, ó. E aqui pega 7 também. Tá bom. Vamos levar isso aqui para lá. Eu estou sem ferro. Tem energia aqui? Tem. Onde que é? Ainda bem que é perto, né? São duas esteiras que eu tenho que levar até lá. Vai lá, ó. Certinho. Uma vai aqui. E a outra vai aqui. E aqui. Está ficando coisas lá sem consertar. Mas está consertando, ó. O tempo entre os ataques está sendo suficiente. Eu conserto. Aqui. Passa esse cara para cá. Aí. Ih, não pegou a energia. Inteligente mesmo, né? Assim, ó. Aí ele me ajudou a construir rapidão. Aí tira daqui e põe aqui. Esse é o quente pelando da construção. Aí, que beleza. Construa aí atrás, aí, mano. Faltou motor ainda. Pesquisa não vai. Aí, agora faltou ferro. Pera aí. Tem ali, ó. Ferro tem bastante, pelo visto. Acho que está entupido o ferro aqui. É. É rodelinha mesmo que faltou. Quantos motores eu preciso ainda? Trinta e cinco. Um, dois, três, quatro. Pronto. Não, não. Ficou alguma coisa que eu posso pôr ali? Aí. Isso aqui resolve o meu problema. Já botou sem o combustível alienígena aqui na mão. Não, eu preciso dessa torre aqui. Acete. Isso está caindo no chão aqui. É motor, mano. Acredito nisso. É... Vai o carvão pra lá. Aí. Resolve o meu problema? Resolve. Deixa esse carvão aí. Tá, agora aqui eu preciso que uma esteira... Plugue aqui. E a outra esteira... Plugue... Aqui. É bom. Os ataques até que estão separados, né? Tá dando pra consertar. Segurar aí a parada. Aí, boa. Com isso, retomo a produção de chapas de ferro e de rodelinha. Rodelinha tinha parado. Ó. Parou de produzir míssel porque acabou as rodelinhas. Agora voltou. E aí vamos aumentar... Esses mísseis aqui. Vamos usar essa área aqui, ó. Essa área pra cá. Consigo fazer mais? Mesmo que eu não consegui, eu vou ter que fazer. Fazer mais 9 ainda. Eu preciso de pelo menos 50 torres de mísseis, eu acho. Quebra aqui. E quebra aqui. Aí, puxar pra cá, ó. 20. Mais um pouco aqui. Mais... Um pouco aqui. E eu ainda vou pôr mais. Só passar a esteira até aqui, ó. Com isso eu dobrei, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 6, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 36. Só mais uma fiada dá 50. Acho que 50 é um bom número, tá? Pra essas torres aqui. Só tá faltando, acho que ferro, provavelmente. Vou pegar aqui, ó. A produção de rodelinha voltou, hein? É... 7. Acho que deu, hein? Acho que 7 é um bom número. Vou entregar esses mísseis aqui de volta. Aí, boa. Tem coisas quebradas lá, mas acho que deve estar consertando. Espero que esteja. Colocar esse cabra aqui pra me ajudar. E aqui. Aí, me ajuda aí, mano. Me ajuda aí, me ajuda aí. Pra cá. E daqui pra cá. Quantas vezes eu tô fazendo? Mais 9, mais 7. Aí, acho que... Aí dá pra brincar já, né? Missão. O ataque que mais me quebra lá é o da diagonal. Aquele que vem na diagonal lá... Aquele que é o perigoso. Os outros, no geral... É bem de boa. Como é que tá a configuração dessas torres aqui? Opa! Saiu o míssel aqui. Ah, tá errado isso aqui, ó. A prioridade é no chão. A prioridade é no chão, pô. Caramba. Tô bem que eu vi. Prioridade é no chão pra destruir as estruturas. Cola tudo. A pesquisa rolou, hein? Já vai rolar até o... Agora eu posso fazer... É... Viajar pra outro planeta. Pronto. Agora eu copio a torre e ela já vem com a configuração. E aqui... Tem mais? Fazendo, demora. Dez minutos, louco! Tá, enquanto eu vou fazendo essas torres... Vou já passar a esteira. E aqui, pelo menos... Um monte de esteira eu tenho ainda. Trezentas. Andar com um cara desse aqui agiliza bastante. Tá, depois dessa pesquisa solar aí... Deixa eu pausar aqui... O que que era mesmo? Aqui, ó. Faltou o combiner e o tapa-buraco. E com isso... Terminamos todas as pesquisas básicas, né? Aí depois, talvez, eu já posso ir já pro... Sorter MK3 e esteira MK2. Mas eu acho que é melhor ver os upgrades antes. Esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Esse aqui até dá, mas não vale a pena. Capacidade de inventário, não. Aqui, ó. Comunicação, os drones. Esse aqui não. Circuito energético, por enquanto, não. Mais drones. Aceito. E... Aqui já é amarela. Construção vertical. Acho que é a última que interessa pra gente. Aqui não tem jeito, só quando tiver amarela. E aqui também, só amarela. Tá bom. Agora vamos atrás de cobre. Porque o meu cobre tá zoadaço. Deixa eu mudar isso aqui. E aqui mesmo assim é pouco, né? Só tem quatro veios aqui. Daqui pra cá e daqui pra cá. Não tem mais cobre aqui, não? Eu tô precisando de cobre pra munição lá também. Munição explosiva tá zoada. Aqui, deixa eu pegar mais esteira. Quanto tem? Ixi, tem bastante esteira. Tá. O que eu posso fazer? Não tá chegando carvão suficiente aqui pra queimar nesses caras aqui, ó. Porque acabou o carvão. Por isso. Eita, o petróleo... O petróleo tá enchendo. Eu não tô gastando. Eu preciso queimar esse petróleo. Vou trazer ele pra cá. Caramba, tanta coisa, mano. Não para de aparecer coisa pra fazer. Trazer ele pra cá. Posso fazer o gerador? Não, porque falta ferro. Deixa eu deixar a minha torre de construção aqui e ir buscar aqui, ó. Ó, aquela ali também parou de pegar ferro. Painel solar. Bota aí em qualquer lugar esse painel solar. Aqui tá bom. Deixa eu arrancar isso aqui. Ver se eu consigo extrair melhor. Aqui, ó. Cinco. Mais uma aqui. Aqui, ó. Extraindo mais quatro. Tem que chegar ali no meio, né? Aqui. E aqui. Cara, mas não voltaram. Ah, não construiu. Droga. Aí fica realmente difícil. Pronto, galera. Voltei aqui. Dá uma saída. Meio que eu perdi o fio da meada do que eu tava... Ah, tá. Ia gastar o petróleo. Aqui. Vou resolver uns negócios ali. Pera aí que tem que fazer ainda o gerador. Acho que mais... Quanto ele queima mesmo o petróleo? Que eu já não lembro. Ele queima 4.5. Quanto o carvão queima menos. Queima 2.7. Ele dá pra pôr o dobro de geradores. Ó, terminou a pesquisa do Fóton Combiner. O que eu ia fazer? Eu ia puxar cobre ainda, né? Tô fazendo mais torres. E tem que terminar aqui. É a puxada desse ferro aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Pronto. Ali é pedra. Ali atrás tem mais carvão. Eu tenho... Quanto tem de... Ainda ficou com 400... Quase 500 mísseis. Completar aqui. Mais 2 aqui. Mais 6 aqui. Isso me deixou com... Ainda 7 pra utilizar. Depois eu vou ficar com essas 7. Que eu tenho um plano pra elas. Tô igual o Cebolinha. Sempre tem um plano. Ok. Falta energia aqui, né? Então. E aí, qual que é o meu plano? O meu plano... É esse aqui, ó. Agora que terminou. Eu tinha que copiar, né? Acho que alguns ficaram com... Diferente. É, ficaram diferentes. Peraí. Deixa eu copiar aqui. Agora o que eu vou fazer? Na verdade era pra ter feito antes de colar, né? Eu vou colocar esses caras aqui. No grupo 1. Esses caras aqui. Porque na hora que eu der a supernova. Vai ser pra matar. E vai ser só essas torres de míssel. Então eu não vou carregar minha rede toda. Com as torres normais. Essa é a ideia. E aí pra fazer isso. Eu preciso de uma torre de míssel. Que esteja no grupo 1, né? Então eu tenho que... Colocar a torre no chão. Colocar ela no grupo 1. Pra dar a supernova. Estranho. Ah tá. Eu sei que ele não tava somando a quantidade que eu tô... Aumentando aqui a quantidade. E ele vai mostrar ali pra mim no final quantas... Quantas ficaram. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 54 torres de míssel. Acho que... Aqui é um bom começo. É... Aqui ainda tá vindo cobre. Como é que tá o cobre da munição aqui explosiva? Ainda tem 11k aqui de cobre. Eu acho que tá dando conta, né? Da munição explosiva. Ah, falta os geradores, né? Ixi, Maria ainda tem. Vamos puxar outro cobre então? Enquanto... Já que tem tempo pra ir fazendo outras coisas. Agora ficou bom, hein? Agora ficou bom. Eu preciso desse cara aqui, ó. Pra fazer ele eu preciso talvez um pouco mais de ferro. Onde tá aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. É... Não? Então é cobre? É... Era cobre, mas agora é... Talvez rodela. É isso mesmo. Agora é aço. Fazer mais alguns desses. É, não era só aço não, mas eu preciso de mais aço de qualquer maneira. É cobre? Opa! Saiu um míssel aí. Pesquisa atorando. Como é que tá aqui a minha situação? Vai sair as sete torres de míssel. Essa aí vão ficar comigo. Ó, tá vendo? O carvão já não tá chegando aqui nas beiradinhas. Porque tá acabando esse carvão. Eu preciso de mais alguma coisa pra queimar aqui nesse... E se eu ligasse... Em vez de... Eu puxasse pra cá, né? Inverte aqui. Eu ia fazer os geradores lá, mas aí eu puxo pra cá. E aí esse aqui queima carvão e petróleo junto. Aí, já aumenta, né? Pronto. Já me resolve um problemão já. Vamos ver se eu olho pra outro cobre aqui pra puxar. Tem esse cobre aqui. Que eu vou puxar pra esse sistema. Ixi, tá faltando... Um, dois, três, quatro, cinco. Faltando a esteratura. É, deixa eu já puxar a esteira. Aqui dá pra botar duas, né? Puxar esse cobre. Daqui pra cá, ó. Né? Já que tá aqui. Bota esse cabra aqui pra me ajudar. De qualquer maneira eu vou precisar de esteiras, né? Aí, começou a fazer as... As de mísseis agora. Eu acredito que 50 de mísseis seja o suficiente pra dar uma rajada só com supernova, tá? Quanto de vida tem... Os negócios aqui. Acho que é 70k, não é? Nesse nível. Tá com 63 mil. Todos tem a mesma vida? 63 mil. 63... Ele vai subir de nível e aí ele aumenta a quantidade, né? É verdade. Eu vou tirar os geradores. Vou tirar os geradores. Tiro os geradores. Eu acabei utilizando lá de outra forma. E fazer mais extratoras. Vou cancelar essas daqui e botar elas pro final. O mais importante pra mim aqui são as extratoras agora. Vou botar uma aqui. E a outra aqui. Prontinho. Aqui pra cá e daqui pra cá. Energia, energia. Tem mais cobre? Tem mais 34k de cobre aqui, mas tá perigoso porque a raiva tá bem aqui, ó. Mas eu sei de um macete. Sei de um macete. Conheço um macete. Ok, ó. Terminou a pesquisa do Geotérmica. Aqui, ó. Cadê o cobre? Aqui. Pra onde é que eu tenho que levar esse cobre? Esse cobre tem que chegar... Aqui, ó. Na produção de munição. Porque na hora que eu começar agora eu não vou mais parar. Fazer quantas extrações. Tem que ser quatro pelo menos, né? Uma, duas, três. Quatro. Deixa eu colocar esse cabra aqui. Pra me ajudar. E aqui nós vamos utilizar... Essa turbina. Ela dá 300. Esse cara aqui no talo ele consome... 420. São duas turbinas pra cada um. Quatro, seis, oito. Oito turbinas. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Isso aqui é pra eu enganar... Eles, tá? Dessa forma que eu consegui enganar... A Dark Fog. Ela vai sempre atrás da minha maior geração. Pra onde é que eu tenho que mandar isso aqui mesmo? Ixi, acabou as torres lá. Preciso voltar lá. Pera aí, deixa eu pegar mais torres aqui. Cadê? Aqui. Mais 90. Será que é só elas? É só elas mesmo. Qual que é o que ficou responsável pelas torres? É esse aqui, né? Pingar no chão aqui que todas são reconstruídas de uma vez. Aí, boa. Joga pra cá. E essas outras 11, joga pra esse outro aqui, ó. Podia tentar pegar uns itens aqui, né? Jogar as tranqueiras aqui, ó. Ó, tá dropando o Photocombiner já. E tá acabando o meu combustível. 30, 300. Joga pra cá. Joga pra cá. Tá. Vamos lá. Continuar. O que mais? O que mais? O cobre, né? Onde é que eu tava puxando? Ali atrás. Ah, não. Isso aqui não vai ligar na... Na rede. Isso aqui vai ficar funcionando aqui assim, separado. Puxar uma por aqui. Terminou esse... Dronos de comunicação. Aí meus drones já ficaram melhorzinhos agora. Vai me ajudar bastante. Daqui pra cá. E daqui pra lá. Qual que é a direção mesmo? É aqui, ó. Tem que chegar aqui, ó. E esse aqui também. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Dá mais um aqui. Botar uma torre aqui. E outra aqui. Será que eles conseguem me ajudar? Boa, mais uma. Melhorou meus drones. Já fica bem melhor minhas construções, viu? Esse aqui eu já não preciso mais. E vamos puxando a antena. E isso aqui. Esse aqui eu já não preciso mais. Isso aqui vem daqui. Onde é que eu tô puxando? Onde é que eu tô puxando? Pra cá. E essa outra... Pra cá também. Tira aqui. Esse aqui a gente já pode ligar já por aqui. Um aqui e um aqui. Acho que dá bom. Aí, boa. Ó o tanto de drone. Coisa linda. Será que eles alcançam até ali? Não, não alcança. Aqui eu vou ter que eu construir. Pelo visto... Não tá destruindo torres minha. Tô segurando todos os ataques. Ah, destruiu uma. Só porque eu falei. Destruiu mais uma. É. Só eu parar pra olhar. Começa a destruir. Ok. Esse minério aqui. Onde eu produzo o aço. Dá pra puxar ele já mais um pouquinho pra frente. Agora pra pegar logo todos esses veios. Aí, ó. Pronto. Com isso. Eu uso esse restinho aqui pra fazer todo o aço agora. Isso aqui. Esse aqui eu vou encaixar aqui na produção de munição. Aqui. Me ajuda aí. E este outro aqui eu vou encaixar na produção de munição explosiva. Lá na frente, ó. Onde que é? É ali, ó. É aqui e aqui, ó. Me ajuda aí, pô. Aí. Esse aqui tá pronto. Aí, agora melhorou. Tira esse aqui. E passa ele mais pra frente um pouco. Colocar logo dois aqui pra me ajudar. Pronto. Dessa forma. Eu já consegui. Suprimir a demanda agora de cobre também. Como é que tá aqui a unidade de combustível? Tanto. Aqui é tudo pra fazer munição explosiva. Fora o cobre que eu tô puxando lá agora, tá? Então. Não tem choro. Não tem choro. Eu acho que era isso que eu queria arrumar. Os itens que eu mandei fazer foram todos fabricados. Posso fazer mais matriz vermelha na mão. E azul também eu posso fazer um monte, mas não precisa, né? Como é que ficou aqui a produção? É, o problema é isso, né? Ele só puxa se tiver... Teria que ter todos na mesma reta aqui, ó. Minha produção energética atualmente é de 143 e eu tô consumindo 56. Quanto que a torre de míssel consome? Deixa eu ver. Ela consome 3.6. Eu tenho 50 lá atrás. Isso é do Burst, tá? Então só das torres de míssel seria 150. O Burst. Só das torres de míssel. Acho melhor fazer mais geradores. Não quero arriscar. Não quero arriscar. Não vou arriscar. Agora eu entreguei tudo que eu precisava de material. Vou dar um Boost agora nervoso na produção de energia. Eu só tô preocupado se eu puxar esse Boost de energia pra cá. Se não vai ficar muito perto da Dark Fog. Porque ela tá aqui, ó. E meu carvão tá aqui. Eu tenho outro carvão aqui, mas ainda é mais perto dela. Posso pôr mais geradores aqui, ó. Ih, tô sem... Sorter. Pronto. Eu tenho Sorter, não tenho a gerador. Ou eu não tenho Sorter mesmo? Eu não tenho Sorter mesmo. Peraí, mas eu tenho o MK1, né? Não, não tenho mesmo. Por que ele tá fazendo direto, então, se eu não tenho? Eu entendi. É que eu posso colocar mais um pouco, porque já tá cheio o buffer de carvão aqui, ó. Esses outros aqui tão ok. E eu posso aumentar esse lado, ó. Deixa eu tirar aqui pra produzir os Sorters. Ops. Coisa errada. Fiz coisa errada. É esse aqui. Aí eu consigo colocar... Um... Dois... Três. Aqui dá bom, né? Pelo menos torro o restante aí da energia. E aqui é a mesma coisa. Mais um em cada. E aí fica nove. Um... Acabou? Ah, tá fazendo. Vai dar bom, gente. Vai dar bom. Aqui não dá porque tem um fosso de petróleo. Agora que eu vi. É... Talvez extrair um pouco mais de carvão. Utilizar esse carvão aqui que tá sobrando. Consegui meter mais uma extração aqui, ó. Aqui, ó. Sete veios. Puxa aqui. Puxa aqui. Energia. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Peraí. Peraí, peraí. Pronto, tá sim. Agora a minha capacidade energética foi para... 176. Meu consumo atual está em... Vamos ver durante o ataque para quanto vai. Vai para 70. Durante o ataque vai para mais ou menos 75. Só a minha supernova é 150. Só a minha supernova é 150. Quantos eu ainda tenho? Mais cinco só. Eu puxaria para cá, né? Mais dois aqui, ó. Aqui. Eu puxaria essa esteira... Para cá. E a gente faz os geradores mais ali para trás. E a raiva, ela está... Não, não vai dar certo isso aqui, mano. Se eu fizer aqui, eles vão sair para o lado de trás. Tenho certeza. Não vou arriscar. Cancela. Cancela. Por enquanto, esse carvão fica em stand-by aí. Bom, acho que é isso, né? Acho que agora a gente pode começar o nosso... Botar nosso plano em prática. Vamos lá. Vamos voltar lá. E esperar dar uma normalizada nos ataques. Eu não queria que esse episódio ficasse muito longo. Mas eu acho que eu tenho que, pelo menos, levar uma raiva nesse episódio, né? Se tudo der certo. Mas antes eu preciso esperar que passe esses dois ataques. Eu consigo fazer mais antenas? Deixa eu ver. Eu peguei... Dá para fazer mais... Nossa, 25. Pode fazer todas. Pode fazer todas que eu vou precisar. Certo. Aqui o macete vai ser o seguinte, galera. Eu tenho que desligar meus mísseis. Desligar meu auto-ataque. Eu não posso chamar atenção. Essa daqui, qual que é? É aquela que vai vir lá de trás. Ei, deixa eu pegar turbinas. Posso voar agora, né? Aí, garoto. Vamos vir aqui e pegar aqui algumas turbinas de vento. Que parou tudo lá. Mais 200 turbinas de vento. Eles só estão vindo para cá, provavelmente, nessa torre aqui atrás, tá? É ela que deve estar puxando eles para cá, o ataque. Deixa eu carregar aqui o ícaro. E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um outro método aqui, ó. Eu andei pensando que é o seguinte, ó. Copiar a torre de sinal e colar ela lá dentro deles, numa distância. Onde eu vou acertar. Tenho certeza que eu vou acertar eles. Seria aqui, ó. Tá vendo? É ficar marcado lá. Ninguém vai construir, porque não tem distância. Vai lá construir. Mas está marcada a construção. Não precisa ir até lá para fazer a construção. E aí, o que eu faço? Eu vou... Colocar... Eu tirei o... O... O auto-ataque é exatamente por causa disso, tá? Para não ter chance de dar erro. E aí, eu vou levar as antenas até lá. Deixa eu fazer um caminho aqui. Eu acho que eu vou ter que tomar mais um ataque, pelo visto. Fazer um caminho aqui, ó. Porque aí eu vou dar energia para eles. Esperar passar mais esses três ataques. É, acho que não vai rolar aqui nesse episódio. Não vai demorar muito, mano. Vamos fazer o seguinte. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio desse mesmo ponto. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio.